Aconteceu aquilo que tem, mimos. É o seguinte, o governo aprovou uma modificação no Imposto sobre Serviço, ISS, onde agora serviços de streaming jogos, ou seja, Steam, serviços online, no caso, Steam, Netflix, esse tipo de coisa tudo vai ser taxado com 2% de impostos em cima do valor. Essa modificação também se estendeu para tatuadores e piercing, então também vão sofrer um aumento de impostos de 2% em cima da taxa de serviço, que é a ISS, que é o Imposto sobre Serviço, tá? O que isso quer dizer? Que o nosso governo agora quer uma parte da renda da Steam e da Netflix. O que a Steam e a Netflix vão fazer? Aumentar o preço deles. É simples. O processo é simples. Eles vão colocar mais impostos em cima da Steam e da Netflix, quem vai pagar por isso somos nós, tá? Não vai ser a Netflix, não vai ser a Steam. O que pode acontecer de ruim para a Steam e para a Netflix é eles perderem venda, perderem clientes, porque consequentemente o produto deles vai ser mais caro. Eu honestamente acho que não. No mundo ideal, isso não seria um problema. Por quê? No mundo ideal, esse dinheiro estaria saindo de empresas privadas que não ganharam muito dinheiro e iriam para o governo que deveria reverter isso para o povo. Reverter como? Educação, saúde, segurança, o básico mínimo que a gente espera que o nosso governo forneza para nós. O que acontece na verdade que a gente sabe? Primeiro, que essa pressão em cima de Netflix e Steam e coisas do tipo diretamente vem de empresas merda que prestam serviço ruim, tipo Vivo, Claro, Steam, essas coisas, que estavam insatisfeitas com o fato de a gente estar consumindo a banda deles e abrindo mão da televisão a cabo bosta deles. Resumidamente, a gente sabe que é por causa disso. Esse é o problema número um. O problema número dois é a gente sabe que o nosso governo não pega o dinheiro e não reverte para nós. A gente sabe que o nosso governo, ele pega o dinheiro e eles só querem mais dinheiro para colocar mais no bolso deles próprios. A corrupção é o que move o nosso país. Ou não, no caso, eu acho que é o que atrasa o nosso país, infelizmente. Isso é um problema muito grave e hoje eu estava parando para analisar essa situação porque quando saiu a notícia eu fiquei muito puto e obviamente a internet inteira está muito puta e obviamente as pessoas estão muito putas. porque o brasileiro cansou de ser roubado, velho. E a gente sabe que quando o governo aumenta o imposto ou alguma coisa a gente sabe que isso não vai ser convertido para a gente, a gente sabe que isso vai ser convertido para o próprio governo. É desesperador, é desesperador. A gente hoje, o país está numa crise absurda, a gente perdeu o selo de bom pagador, a gente está fodido, o dólar não para de subir, a economia está completamente quebrada, as pessoas estão falindo. E sabe o que dá desespero? É saber que tudo isso está acontecendo por causa de corrupção, velho. Está acontecendo por causa de corrupção e a gente não vê nada acontecendo. Quanto tempo é necessário para pegar o pessoal numa operação da Vajato? Quanto tempo é necessário para o país andar no trilho, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque, em teoria, 2% em cima da taxa de serviço, ou seja, empresas privadas de fora do país dando dinheiro para o nosso governo deveria ser algo bom, tá ligado? Deveria refletir em melhorias no nosso país, em melhorias de políticas públicas, em melhorias de rua, em melhorias de escola, em melhorias de tudo, cara. E sabe o que acontece? O oposto. As coisas continuam piorando. As coisas continuam piorando e a gente tem que pagar mais pelas coisas que a gente tem. Então, assim, o dinheiro que deveria ir para o nosso governo e ser revertido para nós, na verdade, sai de nós e é mais dinheiro que sai da gente, do nosso trabalho, do nosso esforço e vai para o bolso de um bando de safado, velho. Isso é desesperador, porque a gente chegou num ponto no nosso país que nada que o nosso governo faça presta, porque a gente não confia mais no nosso governo. E a gente tem razão para não confiar no nosso governo. Eles roubam da gente. Eles são criminosos. É um bando de bandido. Caralho, dará mesmo você sair na rua e um cara colocar uma arma na sua cabeça e eles ficarem te cobrando dinheiro todo mês porque o cara vai pegar o dinheiro para ele na rua e o político vai pegar o dinheiro para ele do seu imposto. É revoltante, brother. Não tem jeito. Não tem... O Brasil, eu acho que hoje o Brasil, não tem solução. Infelizmente. Porque algo como isso deveria ser algo bom. Mas você realmente acha que isso é algo bom? Não acha. Você sabe que o dinheiro que sai do Netflix, que sai do seu bolso para pagar agora o aumento, provavelmente... Mano, eu não dou um ano. Para o Netflix, para o Steam, essas coisas começarem a aumentar os preços. Todo esse dinheiro que você está aumentando, que vai aumentar a renda do Netflix, que vai aumentar a renda do país com impostos, vai para o bolso de um bando de safado. Qual a solução, parceiro? O que aconteceu? Quando é que a gente ficou desesperado, assim? Quando é que a gente começou a ter que trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para pagar mais impostos, e esse dinheiro não volta para a gente. De jeito nenhum. A gente sabe que o país está quebrado, e essa medida não é para solucionar a crise no país. Essa medida é para arrancar mais dinheiro do povo e colocar mais dinheiro no bolso de político. A gente sabe, a gente sabe que isso aí foi movimentado por empresa privada, Viva Telefônica, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe da merda. É desesperador. Essa é a resposta. Você... Comenta aí o que vocês acham. Mano, esse é o começo, tá? Porque eles vão aumentar 2%, e aí para a gente isso vai refletir, sei lá, em alguns reais, e a gente vai continuar pagando, e consequentemente a gente vai se adaptar. E eles vão aumentar mais, e eles vão aumentar mais, e eles vão aumentar mais, e a gente vai pagando mais, e pagando mais, e pagando mais. É isso que está acontecendo, senhores. Fudeu, tá? Começou. As portas estão abertas. Enfim, comentei o que vocês acham. Muito obrigado por terem assistido. Tamo junto, molecada. Aliás, se você não gostou da notícia, não dá dislike, dá joinha no vídeo, tá? E xinga o político. E pense bem na próxima eleição. Tamo junto, molecada. É nóis. Abraço. Fui.